e fala galera do youtube passando aqui para ensinar vocês a fazerem a sua primeira planilha no excel atendendo aí alguns amigos que também pediram que fizesse esse vídeo para que você consiga fazer a sua primeira planilha usando o programa excel lembrando que esse é um pequeno vídeo simples para aquelas pessoas que estão iniciando a usar o excel e abrem o excel e não sabem fazer nada ficam com ele aberto e tem vontade de aprender aqui eu vou ensinar você a fazer a sua primeira planilha o primeiro passo é você imaginar quantas colunas você vai fazer então a b c d e é vão vai ser as nossas colunas vamos fazer uma planilha com 5 colunas e com cinco linhas um dois três quatro cinco beleza pessoal então você vai clicar aqui no número um número um na letra a arrastar até a letra é e arrastar até o número 5 em seguida você vai clicar com o botão direito e aí você pode inserir algumas coisas aí mas não vamos fazer isso agora agora você vai aqui ó inserir veja que quando você clica em cima aparece também a opção de inserir mas nesse primeiro momento você vai aqui em cima ó inserir tabela e aí ele vai abrir essa janelinha para que você marque aqui ó minha tabela tem cabeçalhos e aí você vai ver o que é cabeçalho veja que cabeçalho é o nome das colunas coluna 1 coluna 2 coluna 3 coluna 4 coluna 5 e assim vai sucessivamente atendendo a necessidade que você assim precise e agora que a gente faz vamos imaginar aqui que nós vamos fazer uma planilha de saída de mercadoria de um mercadinho então primeiro nós vamos organizar nossas colunas a primeira coluna você clica duas vezes duas vezes com o mouse apaga e aí você vai redefinir nos nomes que você quer a primeira coluna vamos colocar data a segunda coluna vamos colocar aqui cliente a terceira coluna vamos colocar aqui mercadoria mercadoria a terceira coluna vamos colocar aqui quantidade e aí muitas empresas arredondam para quanti e aí nessa coluna aqui vamos colocar o que nós vamos precisar de mais colunas pessoal vamos colocar mais uma coluna ou duas para colocar uma coluna é muito fácil você vem aqui ó clica com o mouse veja que a coluna ficou demarcada aí você clica com o direito e inserir já inseriu mais uma coluna você quer inserir mais uma você vem com o mouse clica inserir então você acabou de inserir duas colunas pessoal porque a gente inseriu duas colunas porque é o que a gente vai precisar para fazer essa planilha a gente já tem data cliente mercadorias quantidades e agora nós vamos fazer aqui ó clica duas vezes tá clica duas vezes apaga e vamos colocar aqui ó algumas empresas usam um VLR que abreviação de valor então a gente tem data cliente mercadorias quantidades e valores agora vamos fazer aqui o que total total da venda no caso e aqui vamos fazer pagamento 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 então a gente tem a data o cliente o cliente a mercadoria a quantidade o valor o total e o pagamento então imagine aqui vamos imaginar aqui 31 de dezembro de 2020 a data vamos colocar aqui o cliente Pedro a mercadoria vamos colocar aqui café a quantidade a quantidade vamos colocar aqui 2 o valor vamos colocar aqui ó 1 o total nós vamos colocar aqui uma soma que o excel vai fazer para você que no caso você não vai precisar estar somando isso aqui é fórmula o excel é um programa de fórmula então você vai dizer que esse quadrado é igual a esse vezes esse e aí você vai dar um enter ok pessoal e o pagamento você vai dizer se foi em dinheiro cheque cartão como foi quase perfeita nossa planilha porém assim assim é número é unidade e dinheiro não é dessa forma dinheiro a gente vai ter que passar para dinheiro e a gente vai aqui em cima ó e aqui tem as formas de dinheiro dinheiro dos Estados Unidos euros nós vamos colocar esse valor aqui ó português Brasil vermelho veja que já ficou um real e aqui nesse outro local nós vamos fazer a mesma coisa veja que já ficou dois reais logo duas vezes um real dois reais beleza pessoal então agora para finalizar a nossa planilha você teria que incluir mais vendas e aí eu torço que você venda muito que sua empresa o seu mercadinho a sua revenda faça bastante sucesso então você teria que incluir aqui mais vendas mais entradas e mais saídas e colocar os totais para evitar de você tá com a calculadora somando então aqui você colocaria a totais no caso aqui para ficar mais organizado totais e aqui você pode dizer que esse total aqui é igual a esse mais esse mais esse e assim você podia seguir em frente se tivesse mais linhas conforme eu te falei isso aqui é um modelo para que você possa fazer a sua primeira planilha a mesma coisa você faz aqui para você saber quanto em reais você vendeu e aqui quanto você recebeu aqui no caso total geral que você recebeu e para que serve esse cabeçalho esse cabeçalho serve para quando você tiver vários pagamentos em dinheiro em cartão em cheques aí você quer saber quem foi que pagou em cheque você chega aqui ó você clica aqui aí você vai demarcar essas caixas linhas de texto e marcar apenas cheque aí ele vai mostrar na tela para você apenas quem pagou em cheque a mesma coisa em dinheiro a mesma coisa em cartão e se você quiser saber se você quiser saber um cliente isolado quantas vezes ele comprou no seu mercado naquele mês você vai consultar aqui apenas aquele cliente se você quer um relatório por data e você vai consultar aqui ó apenas a data o mês que você quiser lembrando que não é possível fazer essa consulta agora porque essa planilha está começando agora mas você fazer uma simples planilha dessas e daqui alguns meses você for fazer um relatório essa planilha consegue lidar tudo isso então é isso aí galera você querendo você ainda pode enfeitar sua planilha aqui em cima aqui ó você insere algumas linhas aqui em cima inserir linhas e aqui em cima você pode colocar aqui ó aqui em cima você pode colocar uma borda aqui ó você pode colocar uma borda e aqui dentro dessa borda aqui você pode inserir aqui ó você pode inserir uma imagem uma figura uma logomarca de sua empresa de seu mercadinho de seu controle colocar a marca aqui ó você pode escrever aqui o nome do seu mercadinho da sua empresa do seu controle do seu estoque 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 um terno estoque externo você pode fazer aqui ó essa é uma simples aula básica que eu fiz para um colega que pediu para fazer e aproveitei e coloquei aqui para vocês espero que tenha sido satisfatória que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa lembrando que tudo que você faz no excel você tem que salvar se você não salvar quando você abrir da próxima vez você não vai encontrar esse arquivo porque ele não foi salvo ou se você estiver trabalhando e houver uma queda de energia você pode também perder o que você fez então é importante que sempre que você fazer qualquer alteração na sua planilha você venha aqui nesse disquete e salve ok pessoal porque fica salvo no meu caso aqui como ele não está salvo ele deu a opção para que eu salve a primeira vez após eu salvar a primeira vez ele não vai dar mais aquela opção é eu clicando no disquete e ele salvando naquele mesmo arquivo para que não fique vários arquivos e sim um arquivo só salvo várias vezes ok pessoal espero ter atendido vocês aí aqui a princípio eu fiz aqui para um amigo que pediu claro que vai ter outros vídeos para que vocês aprendam mais a gente tem outras fórmulas que a gente pode estar colocando a gente tem a caixa de texto aqui que a gente pode estar trabalhando os rodapés a gente tem aqui ó a pizza que a gente pode estar trabalhando trabalhando as formas de coluna o excel é um programa muito rico mas como eu falei para vocês isso é um uma simples planilha para principiante atendendo aí alguns amigos que solicitaram se vocês gostaram ajudou vocês curtem aí o nosso canal dá aquele like para que incentive a gente a fazer outros vídeos com esse assunto excel e com outros assuntos pertinentes que venham a aparecer obrigado a vocês que estão aí vendo esse vídeo curtam aí o nosso canal se inscrevam que em breve a gente vai estar aí com outras planilhas outros projetos com outros vídeos sempre atendendo o que vocês precisarem e pedirem então vocês se inscrevam aí ativem o sininho e deixem aquele like e obrigado a todos valeu!